E aí galera, estamos de volta para fechar aqui nossos objetos de valor E aqui ficou por último aqui agora o nosso calculations, né? No último vídeo a gente fez o attachment path A gente validou se era um diretório ou um URL E aí fizemos aqui o nosso attachment path E aí de objeto de valor aqui no nosso agregado transaction Temos attachment path, temos a transaction node, transaction status e transaction type E agora aqui vamos criar o nosso calculations, né? E aí vou criar aqui uma pastinha para transaction calculations E aí vou até alterar esse nome aqui para ficar no padrãozinho Beleza? E aí aqui também, cadê? Transaction Ok? Show, show E aí aqui vamos criar agora o nosso transaction calculation.value Object.spec.ts Para esse nosso arquivo de teste Vou cumprir esse nome E criar aqui o nosso objeto de valor Que ele não tem aqui o spec no nome, né? Começando aqui pelo nosso teste Vamos tentar aqui, beleza? Então describe Describe Passando o nome do nosso arquivo aqui de referência Segundo parâmetro, uma função E aí aqui o nosso primeiro teste It should create a value calculation E aí aqui o segundo parâmetro, uma função Passando a value function E aqui eu devo criar uma calculation, né? Const calculation É igual a calculation No caso transaction, né? Transaction Calculation Value Object .create E aí a gente vai criar aqui E aí O que é que o nosso cálculo O que é que o nosso Objeto precisa receber aqui, né? Ele precisa receber um Um Budget Box E um Value Então a gente precisa passar essas duas referências para ele Então aqui o primeiro Aqui a gente vai passar para ele Um objeto E aí a gente vai passar o Budget Box ID Que aí que vai ser Valid Na verdade aqui Eu vou organizar isso aqui Quebrar Assim Show E aí aqui na verdade Isso aqui vai ser um objeto de valor, né? Budget Deixa eu ver qual padrão eu vou estar seguindo aqui Do nosso Budget Box Budget Box Budget Box ID E aí aqui eu vou passar um E aí aqui eu vou passar um New Unique Unique Entity ID E aí que eu vou passar Sei lá É Budget Valid Budget ID ID E aí que eu vou pegar um Cash Value Que não é É Na verdade é só isso Show de bola E aí o segundo parâmetro aqui Que ele precisa receber É É É um valor, né? É um número E aí aqui eu vou passar um Value Cadê? É como o segundo parâmetro Eu vou passar um Value É aqui eu vou passar um número Show de bola E aí é isso que a gente precisa fazer, né? Vamos criar aqui o nosso O que que ele espera receber E aí aqui eu espero Só nos localizando aqui, ó Então fecha aqui E aí aqui embaixo eu espero Expect Expect Na verdade é em cima aqui Expect Calculation Ponto Is success To be true Show Beleza E aí eu não tenho ainda Subjeto de valor, né? Se eu rodar o teste Vai falhar Mas vamos rodar aqui Só pra gente ver o teste falhar Tchau Tchau E aí Está demorando Vocês conseguem acelerar o vídeo Colocar em 2x Para ser mais produtivo Beleza? Então falhou Era isso que eu esperava E aí Agora a gente pega aqui O nome da nossa variável E eu vou vir aqui No nosso arquivo Transaction Calculation Que vai ser o nosso objeto de valor E aí Vou começar criando aqui Export class Que é O nome lá que eu copiei E aí Extends Que ela vai estender Ao nosso Nossa classe abstrata Value object E aí Aqui Esse value object Espera um tipo Genérico Eu vou falar a mesma coisa Aqui Só vou mudar o final Que é props E aí Aqui Como é uma Classe Ela espera receber um método Um construtor Aqui E a gente vai definir ele Como privado Private Constructor Que vai receber as minhas props Que vai ser exatamente Ao que a gente definiu aqui Na tipagem aqui Mesma coisa E aí Aqui ele vai Precisar de um super Porque a gente está estendendo Da nossa classe abstrata Passando os props Para essa classe abstrata E aí Aqui a gente vai ter o get Value Como sempre Esse get Value Vai retornar aqui Para a gente As props E vou dar um return This.props.value E aí Por enquanto é isso E aí Que eu preciso expor O meu construtor Criando um factor Aqui Então vou criar um factor Pública Public Static Create Create E aí O meu create Vai retornar aqui Um result Do que Esse result Vai receber Vai voltar uma instância Dessa classe E eu vou passar aqui Uma tipagem genérica Dinâmica E aí Aqui eu vou dar um return Result Ponto Ok Que é o nosso sucesso E aí Aqui o título Vai ser um transaction Value Object Calculation Retornando aqui dentro Uma nova instância E essa instância Precisa receber Aqui O value Dela Então aqui Ela precisa receber O value Que é justamente O que a gente vai receber Aqui Então aqui A gente vai receber As props Chacou o props E agora A gente vai Eu vou especificar Isso aqui Mas por enquanto Vou deixar assim E aí Aqui Ele vai Esse valor Vai ser igual As props Aqui Que vai receber Show E aí Aqui precisamos Criar essa interface Nessas propriedades E aqui Vou criar Esse portal Interface Que vai ser Do tipo Isso aqui E aí O que a gente Precisa receber Qual vai ser O tipo Dessa interface A gente já tem Aqui definido Minha interface Tem que ser O positive Box ID E vai ter que ser O value Aqui E aí Ok Eu só acho Aqui Que a gente Botou Um nome Diferente Aqui No nosso Teixo Eu coloquei Budget ID Renome Aqui Para Budget Box ID Value Na verdade Aqui Não É Aqui Budget Box Fica Mais Legível Aqui E aí Aqui A gente Precisa No nosso Primeira Coisa Que precisa Receber Esse Budget Box ID Que Ele Vai ser Do tipo Budget ID Value Oblux E aí Aqui Eu preciso De um Value Que vai ser Do tipo Number E aí Aqui No entanto Tudo isso Aqui Tem que estar Dentro De uma Propriedade Value E aí Para isso Eu vou Criar Uma outra Interface Aqui Export Interface Vou Criar Com Props Que Isso Aqui Na verdade Vai ser Só Interno Eu não Preciso Externalizar Ela E aí Aqui Dentro Eu Vou Botar Essas Props E aí Aqui Vou Receber Value Que Vai Ser Do tipo Props Beleza Só Para manter Aqui A convenção Que A Nossa Nosso Objeto De Valor Ele Sempre Recebe Um Value E Aí Esse Value Aqui É Sempre Algo Que Está Relacionado A Ele E Aqui A Gente Tem Esse Value Tem Duas Propriedades E Aqui Eu Vou Ao invés De Colocar Value Value Eu Vou Colocar Sei Lá Bom Aqui Só Para Ficar Diferente Vou Colocar Pensando Que Ele Vai Estar Fazendo Uma Transação Então Vou Colocar Aqui Como Monetary Value Só Para Ficar Diferente Então Vai Ser Um Valor Monetário E Aí Ok Aí Aqui Eu Preciso Justamente Receber Essas Propriedades Aqui Então Aqui Minhas Props Vai Ser Do Tipo Props E Aí Que Eu Vou Só Diferenciar Props Colocar Transaction Props Transaction Props Vamos Vou Deixar Calculation Props Que É Melhor E É Que Eu Vou Reterlar Um Calculation Props Show E Aqui Eu Vou Receber Um Calculation Props Objeto Beleza Beleza Aqui Já Até Assumiu Erro Para A Gente Então O Que Eu Estou Fazendo Eu Vou Ter Um Value Aqui No Nosso Objeto De Valor E Esse Value Vai Ter Duas Opções Aqui Vai Ter Budget Box E O Monetary Value E E É Isso Aqui Ou Eu Posso Deixar Aqui Como É Pode Ser Assim Mas Monetary Value E Aqui O Que Eu Quero Mudar Nesse Objeto De Valor Por Que Eu Estou Fazendo Ele Primeira Coisa Esse Valor Que Ele Nunca Pode Ser Negativo A Gente Tem Lá O Tipo Entrada Ou Saída A Controlar Se É Positivo Ou Negativo Por Lá E Aí Que O Nosso Valor Sempre Vai Ser Positivo E Justamente Por Isso Que Eu Estou Criando Um Objeto De Valor Mas Por Hora A A Gente Não Tem Teste Para Isso Eu Só Vou Fazer Aqui O Importar Que Nosso Objeto Beleza E Que Ele Já Reclamando Que Ele Não Ten Essa propriedade Deixo Só Em Colocar Propriedade Certa Aqui Que É Budget Box E Aí Aqui Embaixo Eu Não Tenho Esse Value E Aqui É O Nosso Monetary Value Que Ele Aqui Monetary Value E Aqui Em Cima Ele Está Reclamando Ainda Porque Isso Que É Um Result E É Que A Que A A A A Da Um Get Result Show E A Que Ele Roda Esse Test Viar Test Tchau Bom, enquanto ele roda aí, deixa eu só... Beleza, aqui nosso teste passou, eu só quero mudar isso aqui, aqui eu vou receber uma calculation, só para ficar mais intuitivo, e aqui eu não vou receber esse value, eu vou colocar esse value aqui, eu vou deixar ele como uma calculation, também, acho que fica melhor, e aí aqui sim eu vou deixar o value, eu estou mudando aqui algumas coisas em convenção e tal, mas nesse caso aqui como eu vou ter duas propriedades aqui, eu acho mais intuitivo deixar como calculation, e aqui deixar o value, e aí aqui agora eu vou retornar o calculation, beleza, e aí aqui eu posso receber apenas o calculation, que é a mesma, quando eu tenho chave e valor, basta eu passar aqui o valor que tem a mesma chave ali, já consegue identificar, e aí beleza, eu acho que fica mais intuitivo, assim, e fica melhor, e aí aqui agora, como eu mudei lá, agora que eu não tenho mais isso aqui, eu vou ter o calculation, né, só pra gente, só pra gente, no caso aqui é o value, isso, e aí beleza, agora eu vou validar aqui também o valor, então get result, e aí que eu vou ter o value, deixa eu ver, ainda aqui eu estou pegando o value, e na verdade aqui, calculation, get calculation, acho que é melhor do que a gente vai retornar o value, e aí essa calculation vai retornar o cálculo em si, e aí aqui agora eu vou get calculation, e aí aqui na calculation eu tenho o value e tenho o budget box id, que é os dois, né, e aí que eu quero validar o value, e também quero validar aqui o budget box id, e aí aqui ó, eu vou nesse budget box, eu vou navegar nele, que aí aqui eu tenho o id, e aí aqui eu tenho, vou transformar ele no to value, to string, pra eu conseguir comparar ele aqui com esse valor, que é o que eu estou passando aqui, então tem que retornar isso, e aqui no nosso valor aqui ó, to value, eu tenho que ser igual a 200, e aí assim eu estou validando isso, vou deixar rodando aqui, na foto eu já vou fazer as outras modificações, e aí aqui eu vou duplicar esse teste aqui ó, copiar isso aqui, e aí aqui, eu só não vou salvar, porque eu tenho que interferir no teste, e aí aqui ó, o que eu quero fazer, should, should fail, né, deve falhar, should fail, should fail, if provide, know, should cause fail, a, negativo, a negativo number, esta imaginando aqui eu vou falar negativo, 100, aqui por exemplo, estou, estou depositando, retirando o valor, então só, na teoria tem que passar o número negativo, só que aí como eu falei também a gente não vai controlar sem entrada ou saída pelo número positivo ou negativo e sim pelo tipo né tipo a entrada ou tipo saída e aí aqui o número sempre a gente vai trabalhar com ele positivo e aí que achou de missus deve ser feio aqui nosso teste passou show de bola e aí aqui eu vou dar um falso aqui deve ser sucesso falso e aí que eu vou capturar o nosso erro ponto é não 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 vou colocar aqui os velho Should be positive Show, e é isso aqui Eu não tenho essa validação E é só isso, deve falhar E deve retornar essa mensagem pra gente Aqui Vou resetar E vou rodar o teste de novo E vou rodar o teste Beleza, como a gente esperava O teste falhou, né Então o que ela esperava falso Ele retornou true, de sucesso Justamente porque eu não estou validando Isso lá no nosso objeto de valor E aí aqui, agora Aqui, antes de a gente passar Pra instância do nosso retorno Eu vou validar isso aqui Então Criar uma variável concha Is valid Value Que vai ser igual Eu vou pegar aqui Calculation Ponto Value É maior do que zero Maior ou igual, né Maior ou igual a zero E aí nessa condição Vai ser um valor válido E aí eu quero validar justamente o contrário Então por isso eu inverto aqui A validação Is Value Value Se não for um valor válido Eu retorno Return As ult.fail Do tipo E aí Da instância Que eu estou retornando E aí Que eu retorno A mensagem Qual a mensagem que eu espero receber Value Should be positive E aí aqui Show Bom, então aqui eu já estou validando Se esse valor é positivo, né E agora Aqui é o nosso teste Esse teste aqui já tem que passar Então Vou rodar de novo aqui E art test Show Então todos os nossos testes passaram E com isso aí A gente praticamente conclui Né Nossa Deixa eu ver aqui o que mais Aqui Beleza E aí agora a gente precisa montar O nosso agregado, né Que é montar Essa estruturinha aqui Vamos ver aqui como que a gente está de tempo Já deu 25 minutos certinho Então aí no próximo vídeo A gente monta aqui O nosso agregado De fato E aí aqui ele vai vir Ele vai A gente vai montar aqui No agregado aqui no agregado Que é juntar todas essas pecinhas Aqui que a gente fez Objeto de valor E entidades aqui, né Como a gente tem um reason aqui E tudo E aí a gente vai montar Essa pecinha do quebra-cabeça E aí é isso galera Espero que vocês tenham gostado Já chegamos bem longe aqui Eu acho que no próximo vídeo A gente conclui Acho que 99% Do nosso domínio Que é justamente montar aqui Nosso agregado Da transação Vejo vocês aí no próximo vídeo E abraços Tchau